E aí, tudo bom? Hoje nós vamos curtir o encontro de dois dos maiores representantes da música brasileira, João Bosco e a Newton de Holanda. A dupla sobe ao palco do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, para apresentar o espetáculo Eu Vou Pro Samba. O show celebra o samba e a cultura e a ancestralidade brasileira. Os músicos apresentam alguns de seus temas preferidos em novos arranjos e mostram uma profunda afinidade artística e musical. A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu peço feijão ela deixa santo 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 Eri, eri, eri... Eu só cheguei no azurde atrás da sabiá Olhava o arvoreto eu não olhei Sim, ah Se a dona se despiu eu já andava além Estava na moenda, estava pra xerém Porque talhar meu corpo eu não olhei Senhor, pra que que vós me encer meus olhos vai furar Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus Pra que que vás um ser me tira luz E assim vai se encerrar o conto de um cantor Com voz do pelourinho e ares de senhor Cantor atormentado, herdeiro sarará Do nome, do renome de um feroz senhor de gênio E das bandigas de um escravo que no higiene enfeitiçou Sim, a... Do, 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 do إ Imperial, a... Ly me with��릴게요 Ly me with contradictory Ly me with objetos Ly me withICIA Ly me with 겁皆 RH1 Legenda Adriana Zanotto 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 Mourinho Legenda Adriana Zanotto Mourinho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A razão desta tristeza é saber que o nosso amor passou A razão desta tristeza é saber que o nosso amor passou A razão desta tristeza é saber que o nosso amor passou Legenda Adriana Zanotto Violão Ela declarou recentemente que ao meu lado não tem mais prazer Ela declarou recentemente que ao meu lado não tem mais prazer Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL Vim sambar A CIDADE NO BRASIL Quando ele nasceu foi no sufoco Tinha uma vaca, um burro e um louco Que recebeu seu sede Quando ele nasceu Foi no sufoco Tinha uma vaca, um burro e um louco Que recebeu seu sede Quando ele nasceu Sacaram o berro e medo Metei no faca e quei no ferro e chuvalu Ninguém se mete Quando ele nasceu, nasceu de birra Barro em vez de incenso e mirra Cordão cortado com gilete Quando ele nasceu Tomaram o cano, o partideiro puxou o samba Oshu falou, isso aí promete, promete Oshu, oshu falou, isso aí promete, promete Oshu, oshu falou Esse aí Esse aí Esse aí Roncou, roncou Roncou de vaiva cuica Roncou de fome Alguém mandou Mandou parar a cuica Coisa dos homens Roncou, roncou Roncou de vaiva cuica Roncou de fome Alguém mandou Mandou parar a cuica Coisa dos homens A raiva dá pra parar Pra interromper A fome não dá Pra interromper A raiva e a fome É coisa dos homens A fome tem que ter raiva Pra interromper A raiva e a fome De interromper a fome A raiva é coisa dos homens Isso é coisa dos homens Coisa dos homens A raiva e a fome Mexendo a cuica Vai ter que roucar Cura A raiva e a fome Coisa das roucas es Mas A raiva e a fome In Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. semana que vem a gente está de volta um grande abraço para vocês e até lá tchau 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 Meu coração tropical Está coberto de neve Mas Ferve em seu cofre gelado E a voz vibre E a mão escreve Mas Bendita lâmina grave Que fere a parede trás As febres loucas e breves Que mancham o silêncio Cais Roserás Nova Granada de Espanha Por você Eu e o teu corsário preso Parti Eu mando em garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical Partirá e se germirá Com as garrafas Com as garrafas de náufrago E as rosas Partindo o ar Nova Granada de Espanha E as rosas Partindo o ar Que son E as rosas Mesmo que eu mande em garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical partirá, esse cheiro irá Com as garrafas de náufrago e as rosas partindo o ar Nova Granada de Espanha e as rosas partindo o ar Nova Granada de Espanha e as rosas partindo o ar Nova Granada de Espanha e as rosas partindo o ar Amém